Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um novo dia e eu vou lá no barraquinho do Produ, chamá-lo para conversar. Lá vou eu. Eita, cheguei. Muito rápido. Vamos chamar o Produ... Eu não acredito. Ele foi embora. Meu Deus, gente. Não tem nada. A cama não está aqui. A frigideira não está aqui. Não sobrou nada. Só esse baú antigo. Ele foi embora daqui. Não falou nada. Nem se despediu de mim. E agora, vou voltar para o meu quarto. Acabou a graça. A vida não tem mais sentido. Não quero fazer mais nada. Oh! Oh! Hã? O que está acontecendo aqui? Mas você só dorme. Eu estava um pouco preocupada com você. Onde você estava? Ué, eu estava por aí. Você não mora mais aqui por quê? Porque não. E o que você está fazendo aqui então? Vamos andar de helicóptero. Eu tenho medo de helicóptero de altura. Que medo. Vamos lá. Então vai lá embaixo que eu vou me arrumar e já vou. Ai, meu Deus. Tem que se arrumar. Ele voltou! Ele voltou! Ai, preciso tomar um banho. Opa, fui para o lado errado. Estou muito empolgada. Nem sei mais onde é o banheiro dessa casa. Vou tomar um banho. shampoo, condicionador. Opa, esse é perfume. Caiu! Sabonete líquido. Pronto. Vou me secar. Agora eu vou colocar uma roupa bem bonita. Deixa eu ver se tem alguma roupa aqui. Vou com esse vestidinho. Ah, vou arrasar. Pronto. Fazer uma make básica. Passar um gloss. Perfume. Muito perfume. Prontinha. Lá vou eu. Fazer um passeio de helicóptero com o Produ. Cheguei, Produçãozinho. Nossa, mas que catinga é essa? Como catinga? Eu usei o meu melhor perfume. Ele é importado. Nossa, mas tá muito perfumado, hein? Caríssimo. Vai, não reclama. Vamos logo. Gastou todo o perfume? Vamos. Chegamos para o passeio de helicóptero. Vai você na frente, Produ. Nossa, só tem gente chique aqui, hein? Só gente chique. Eu também estou chique, não estou? Tá, mais ou menos. Nossa. Vou sentadinha aqui. Bota o capacete. Ah, não. Eu ponho o capacete. Você tá de boné. Fecha a porta. A porta não fecha. A porta não fecha. Vai aberta, hein, mano? Não vai. Cinco. Não, pelo amor de Deus. Saia daí. É piloto automático esse helicóptero. Que piloto automático? Eu que vou pilotar? Você é dono disso? Sou. Então vamos. Tchau, gente. Seja o que Deus quiser. Ih, o motor tá falhando. Ih. Estou com medo. Me tira daqui. Ai, falta de ar. Deixa eu tirar esse capacete. Fica aí, é assim mesmo. Falta de ar. Assim mesmo. Ele não está levantando o voo. Já, já levanta. Espera aí. Não, isso não acontece em helicóptero bom. O seu helicóptero tá com problema. Não é que tá mesmo? Não acredito que não faremos o passeio de helicóptero. Ah, outro dia. Hoje tá dando problema esse negócio aí. Outro dia não. Nunca mais eu entro nesse seu helicóptero. Vamos então passear de... Trem. Trem? Trem. Eu sei o caminho de um lugar muito legal. Levanta daí, produção. Vamos? Vamos. Chegamos. O trem é aqui. Aqui, já tá aqui. Entra, produção. Já, mas onde que a gente vai? Segredo. Já que não tem passeio de helicóptero, eu vou te levar pra um lugar bem divertido. E eu vou lendo um jornal, tomando um suco. Eu vou na primeira classe. Nossa, ela já foi dormir. Ah, que trenzinho bom, hein? Né? Oi? Acorda. O que foi, produção? Nem deixa eu cochilar um pouco. Vamos olhar o caminho. Olha, neve. Nossa. Neve, muita neve. Eu estou de vestido. Que frio. Bom, eu tô tranquilo. Será que estamos longe? Estamos chegando. Chegou? Já? Deixa o jornal aí, vamos. Obrigada. Falou obrigado pra quem? Pra um passageiro. Aqui, produção, chegamos. Viu como é pertinho da estação? Nossa, game. Não precisava de helicóptero. Gosto de game. Eu vou dançar aqui. Tá, vai dançando aí que eu vou fazendo ponto aqui. Ah não, eu não tinha começado ainda. Tô arrasando, Prudu. Nem tô vendo, hein? Olha aqui. Tô vendo as bolas aqui, ó. Pera aí. Dez segundos. Pera aí. Tô arrasando. Vem tá firme aí. Vai dançando. Cansei. Nossa, olha. Vou jogar esse game agora. 330. Ah, mó ruim. Vamos nesse daqui. Vai, pega aí. Que devagar. Ó. Super boa. Uh, caiu. Acho que esse menininho vai mais rápido que você. Não. Ó eu, ó. Ó. Vou dançar com ele aqui, ó. Ó. Ihuuu. Consegui. E esse daqui, você conhece? Apertar o botão aqui do lado. Ó. Ah, superama. Você vai mal. Não consegue defender nada aí. Só faz a mesma coisa, só dá os mesmos pontos. Deixa eu ver aqui do lado. É. Acho que é a mesma coisa. Mesma coisa. Vou jogar esse negócio aqui, ó. Ah, vamos. Ih, quase. Oh. Ai, o negócio ficou. 1 a 0, você. O negócio tinha entalado. 2 a 0. Não. Volta aqui. Preciso fazer pelo menos 1. 3, chega. Não. Perdeu a graça. Ih, ó. Nem preciso jogar. Eita, não consegue nem segurar o negocinho azul aí. Ai. Ih, gol. Chega, senão eu perdi. Oh, peraí, banheiro. Enquanto isso, eu vou aqui. Chega de bebida. Vou pegar. Credo. Vou pegar uma bolinha. Ih, uh. Um já foi. Mais uma surpresinha. Nossa, que bonitinho. O que, isso é uma pimenta? Não. É um bichinho. Vamos ver esse. Uh, que fofinho. Pode gastar, tá achando que tá rico? Vai, se limpa aí e vamos embora. Por que que tem contador aqui na... Uh, 326 vezes? Nossa senhora. Vai. Fecha a porta do banheiro, vai empestear tudo. E esse negócio aqui, o que que é? Hum, não sei. Ah, é pra jogar VR. Ah, de acertar. Não, é realidade virtual, ó. Não, vou cair. Peraí, peraí, peraí. Tira logo, seu bobo. Esse negócio dá enjoo. Peraí que eu tô passando mal. Vai, tira logo. Ai, deu um enjoo. Esse negócio não é bom, não. Esse negócio de realidade virtual não funciona pra mim, não. A sua careca tá verde. Tá, eu vou vomitar, peraí. Não. Nossa, produção, tá passando muito mal. Vai logo, produção. Ah, melhorei. Vamos comer alguma coisinha. Oi, moça. Precisa tomar um negócio pra tirar o bafo. Isso, lanche, balinhas. Já pegou co... Produção, veja quem tá sentado aí. A minha amiga. Não é o moço. Não, junto com ele tá a minha amiga na frente, olha. Ela nem chamou a gente pra brincar aqui no game. Deixa ela. Não, ela é minha melhor amiga. Ela mora na minha casa. Mas daí você também não chamou ela. Oi, amiga. Você viu isso? Ixi, o que aconteceu? Eles foram embora. O que você fez pra ela? Nada. Não falei nada. Só que eu não sabia que ela namorava também. Ah, tá. Também por quê? Será que ela está namorando? Vai, deve estar. Deixa ela lá aí. Gente, deixem aqui nos comentários se vocês acham que isso era namoro ou amizade. Eu acho que é namoro, mas não tem problema nenhum aí. Qual o problema? Mas eu sou a melhor amiga. Se é namorada, ela deveria me falar. Quero um lanche também. Um dia ela fala. Não se esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.